E aí, tudo bem? Eu vou fazer um react de um vídeo chamado desabafo de um stream fracassado. Não, não é só um react, eu vou fazer outro, que é esse aqui de baixo também. Então eu vou começar, né? Velho, eu não aguento mais. Sério, eu não aguento mais, cara. Fico horas e horas fazendo stream. Não entra ninguém na f*** da live, velho. Não entra ninguém, cara. Ninguém. Aí quando entra o filha da f***, o cara fala o quê? E aí, gostosa, manda foto da f***. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu acho que vocês nem ouviram direito mais, tipo, olha isso aqui. Não entra ninguém na f*** da live, velho. Não entra ninguém, cara. Ninguém. Aí quando entra o filha da f***, o cara fala o quê? E aí, gostosa, manda foto da f***. Ai, f***, meu irmão. Caraca, não. Mano, acho que ficou muito bom. Ah, cara. Deixa eu baixar só mais um pouco. O cara fica perguntando se eu tenho silicone, meu irmão. Onde eu tenho um peito pra ter silicone, cara? E quando não é isso, o filha da f*** entra na live e o cara fala, você pode me ajudar? Eu falo, com certeza, eu te ajudo, cara. Eu te ajudo, sim. Aí o cara vem e fala, então, vou te mandar o link da Instagram do meu amigo. Você adiciona ele e manda mensagem pra ele, por favor. E fala pra ele que eu quero jogar com ele. Não. Filha da f***. Eu não aguento mais, nego, pedindo, tá, can, tá, foto, tá. F***. Tudo bem. Ai, minha boca, mano. Minha boca. Tá, vamos ver isso aqui. Tá, agora vamos ver o desabafo de um homem. Ok, vamos virar aqui. Mulher. Mulher é uma d***. Só fica satisfeita quando tá insatisfeita. Só são plenamente felizes quando estão completamente infelizes. Só fica feliz quando a gente tá triste. Não consegue ficar satisfeita. E ontem foi a p*** do meu aniversário de namoro. Eu vou contar. Eu vou contar o que ela fez. Eu queria que fosse o dia perfeito pra ela. Paguei o spa, reservei a p*** do restaurante. Aí deixa essa mulher 10 horas da manhã no spa. Eu busquei ela 10 horas da noite. Me tá estressada. Como que alguém tá estressado no spa? Engolhi. Então eu sugeri da gente ir no restaurante. Não, tô estressada. O spa mexeu comigo. Eu fiz uma reserva no restaurante mais caro de São Paulo. Tô a p***. Engolhi. Eu queria ter o c*** do dia perfeito. Falei, amorzinho, então vamos lá pra casa tomar um vinho, comer um queijo. Pode ser. Pode ser um c***. Aí ele entra no carro, aquela cara c***. Eu respiro fundo. Tudo bem. Seja o vinhozinho e cortar o queijinho. Ela vem e me fala. Eu não vou comer esse queijo porque engorda. Eu tô na casa dela. Ela comprou a c*** do queijo e não vai comer. Eu respirei fundo. E de novo. Porque era parceiro. Que dia perfeito. Fui fazer um carinho nela. Aí eu fui perguntar pra ela. O que que tá acontecendo, amor? O que que tá acontecendo? Ela olhou pra mim e falou o seguinte. Sabe o que é? É que meu ex-namorado já fez tudo isso. E nunca você vai fazer igual a ele. Ele morreu aqui. Igual a ele. Por que que você fez isso comigo? Mano, esse cara é completamente bom o cigarro. Não é possível. O cara tá morrendo, véi. Eu mereço isso. Eu quero que você morra pro inferno, sua c***. E a garganta hoje tá uma c***. Eu não nasci pra sofrer. Eu nasci pra ser feliz. E a partir de agora, eu vou tratar elas que nem bosta. Igual elas tratam a gente. Nunca mais vou sofrer. Mas nunca, nunca, nunca mais. E é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu tomei uma decisão. Nunca mais vou falar com mulher na minha vida. Quem vai falar com mulher é o meu marido. Peraí, o quê? Peraí, o quê? Peraí, o que você falou mesmo? É o meu marido. Eu vou virar gay. A palavra gay já é... Ele virou LGBT. Anônimo de felicidade. Eu só quero ser feliz. Alguém vai me pegar na minha mão e falar vamos sair juntos, vamos viajar. Eu vou pra Cancun ser feliz. Eu vou pra Ibiza. Eu vou pra Itália. Eu vou pra Veneza. Mas vou com uma pessoa companheira. Com um homem. Com um parceiro. Não vou ficar ideia. Vou jogar... Caralho, é um guerreiro. Só que um guerreiro é LGBT, né? Vou rir junto. Vou ser feliz. Vou em restaurante. Vou tomar cerveja. Vou comer churrasco. Ah, mas eu vou ter que dar... Vou ter que dar um... Ah, não. Eu vou ter que censurar isso, velho. Putz. Eu nem sei se o YouTube vai me desmant... Isso. Desmotizar. Desmo... Desmotizar. Desma... Desmantizar. Desmantizar. Desmant... Des... Desmant... Des... Desmonetizar. Desmonet... Desmonetizar. Desmonetizar. Não sei se o YouTube vai fazer isso comigo. Mas eu vou censurar. Mas pelo menos eu vou... Porque com você eu... Dois meses. Eu tinha que ir embora pra comer essa merda. Vou comer... Todo dia. Agora... Vai vir a hora que eu quiser ir com amor. E eu não vou ser um desses viado afeminado, não. Porque viado afeminado me lembra mulher. E eu quero distância de mulher. Então se você for um viado afeminado, também não chega perto. Eu quero um homem. Eu preciso de um homem na minha vida. Se você gostou de mim, se entendeu, se compadece, me procura. Meu nome é... Baixa o Facebook. Esse foi o vídeo. Espero que... 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 Espero que gostar... Ah, meu Deus do céu. Nem consigo mais terminar o vídeo. Espero que vocês... Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né? Se gostou, deixa o like. Ah, merda. Eu virei aqui esse YouTube. Mas tudo bem, né? Deixa um like aí mesmo e falou.